Olá, meu nome é Luciana Graus Cunha, eu sou professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, tenho mestrado e doutorado em ciência política e venho trabalhando nos últimos anos com questões ligadas à administração da justiça, ao acesso à justiça e ao papel que o poder judiciário exerce aí na nossa democracia e o sistema de justiça como um todo também. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da separação de poderes e como que a separação de poderes afeta o funcionamento da democracia. E para a gente falar sobre esse assunto, dadas as características da Assembleia Constituinte, que foi responsável pela elaboração do texto, a gente tem um modelo de democracia que, nas palavras do cientista político Arendt Liebhardt, é um modelo de democracia consensual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem vários canais de participação democrática, e, na verdade, vários canais para expressão das preferências dos cidadãos. Então, na nossa democracia, não é somente por meio do voto que a gente expressa as nossas preferências, que a gente participa da tomada de decisão política. No nosso modelo de democracia, para além daquele momento da eleição, da escolha dos mandatários no legislativo, no executivo, a gente também tem um espaço bastante ampliado, que tem sido cada vez mais ocupado, que é um espaço de participação por meio do poder judiciário. Então, no nosso modelo de democracia, o poder judiciário é um poder que também exerce vontade política, seja na defesa de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, seja na forma de controlar as políticas públicas produzidas, tanto no legislativo quanto no executivo. E isso garante uma relação entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é uma relação diferenciada. Não por acaso, a gente viu desde 88, mas principalmente desde o final da década de 1990 para cá, uma participação cada vez maior do poder judiciário nas políticas públicas que são produzidas pelo legislativo e pelo executivo. E essa participação do poder judiciário, ela dá de diferentes formas, seja por meio de uma ação individual, que um cidadão pode pleitear no judiciário, a defesa, por exemplo, de direitos à saúde ou a concessão de um determinado medicamento que consta ou não da lista do SUS e que foi definido por meio de uma política pública do executivo, da sua burocracia, seja pela participação ou pelo questionamento por parte de atores políticos tradicionais, vamos dizer assim, como os partidos políticos, os governadores, ou a própria representação do chefe do executivo federal, que no poder judiciário, e aí de uma forma talvez mais marcante, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionam as políticas públicas que são, e as decisões, de forma geral, que são produzidas por parte do presidente ou mesmo a produção legislativa que é produzida pelo Congresso Nacional ou as assembleias legislativas dos estados ou mesmo as câmaras dos vereadores, no caso dos municípios, que recorrem ao poder judiciário com a fundamentação na Constituição Federal para que seja, então, discutido não só o processo de elaboração daquela política pública, como também o seu conteúdo. Então, eu acho que essa definição do modelo de democracia é importante para a gente perceber que as democracias funcionam de formas diferentes, dependendo das escolhas que são feitas pelas cartas constitucionais ou pelas regras do jogo, e que não existe uma relação entre os poderes, que é uma relação única, estanque e dada por uma teoria política que trate da divisão do poder do Estado. E isso quando a gente tem questões, principalmente com o que a gente está vivendo agora, durante uma pandemia, onde se espera dos poderes executivos e do próprio legislativo que produzam políticas públicas para organizar e para prevenir o contágio ou para imprimir políticas de enfrentamento à pandemia, o controle por parte do poder judiciário também se dá de uma forma mais intensa. Isso se contrapõe um pouco, ou é de forma complementar, àquela ideia de que o poder executivo executa, o poder legislativo legisla e o poder judiciário julga. O que a gente precisa entender é que essa configuração, muito simplificada da relação entre os poderes, ela foi modificada e ela possui nuances importantes que dão à democracia um funcionamento específico, a democracia de cada país. Isso nos possibilita comparar as democracias e comparar a atuação de cada um dos poderes. E quando a gente tem momentos em que os poderes dialogam ou os poderes se enfrentam é quando a gente percebe de forma mais clara quais são as linhas e quais são os limites dentro dos quais esses poderes são exercidos. Então, isso traz a ideia de que a república, o ideal republicano exige que os poderes do Estado sejam harmônicos e independentes. Mas o que significa isso na prática? Quem define esse significado, quem dá o significado da harmonização e da independência entre os poderes, são as características do modelo de democracia. E, no nosso caso, e aí olhando de novo para a Constituição Federal de 88, esses limites são muito tênues, eles não são exatamente claros. Não só porque cada um desses poderes tem possibilidades e tem instrumentos de controle dos demais poderes, que poderia ser... traduzido no princípio dos checks and balances, onde um poder controla o exercício, as atividades do outro poder, mas isso significa também que existem pontos de intersecção na atuação de cada um desses poderes. Então, no caso brasileiro, por exemplo, não é verdade que o poder executivo só executa. O poder executivo no Brasil, ele também tem instrumentos que podem ser utilizados, em casos específicos, definidos pela Constituição Federal, para legislar, para criar regras, para regulamentar regras existentes, para produzir políticas públicas. Eu acho que tem dois instrumentos que são mais conhecidos, que é a medida provisória e é o decreto presidencial. Cada um deles tem funções muito específicas e muito limitadas. A medida provisória carece de aprovação pelo Congresso Nacional. E uma vez que não seja aprovada, ela perde a sua eficácia. Já o decreto presidencial, por ser uma ação individual do presidente da República, ele diz respeito a questões muito específicas, principalmente questões ligadas à administração pública, à forma do presidente de administrar ou controlar a máquina do Estado. O atual presidente, desde o início do seu mandato, vem usando de uma forma talvez excessiva os decretos presidenciais como forma de elaboração de políticas públicas. E muitos desses decretos têm sido questionados no Supremo Tribunal Federal. E aí o que a gente percebe é a atuação do Supremo Tribunal Federal no controle da ação do Executivo por meio de examinar se esses decretos presidenciais são ou não constitucionais, ou seja, se eles estão sendo usados de forma legítima e dentro daquilo que a Constituição Federal define, ou mesmo se os seus conteúdos estão de acordo com as demais regras, demais legislações ordinárias e de acordo com a própria Constituição. Da mesma forma que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, também é chamado para controlar, enfim, para examinar a constitucionalidade de medidas provisórias que ainda não foram confirmadas pelo Congresso Nacional ou mesmo aquelas que tenham sido confirmadas pelo Congresso Nacional também carecem de constitucionalidade ou mesmo que tenha a sua constitucionalidade questionada por parte dos partidos políticos ou governadores ou no limite até mesmo pela Procuradoria-Geral da República. Em outro sentido, a gente tem o Legislativo atuando dessa forma. quando o Legislativo examina um projeto de lei, enfim, ou examina uma medida provisória do presidente, do executivo, o que o Legislativo está fazendo é controlando essa ação e fazendo com que os seus interesses, as suas preferências, que são exercidas em nome da vontade daqueles que os elegeram, em nome do interesse público, em nome da vontade geral, das disputas que existem dentro do próprio Congresso Nacional, ao fazer isso, ele também está controlando e também está examinando a atuação do poder executivo. Então, o que a gente tem no modelo de democracia brasileira é, na verdade, são três poderes fortes, três poderes com alto grau de interferência na produção de políticas públicas, na tomada de decisão. É como se a tomada de decisão no modelo de democracia adotado pela Constituição de 88, ela fosse muito distribuída, ela não está concentrada num único poder, né, e ela está distribuída de forma que cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, acabam tendo que atuar dentro de um certo compasso, né, para garantir que políticas públicas sejam implementadas, né, e que o Estado continue funcionando dentro das expectativas populares. Nesse sentido, a mim me parece um pouco estranho pensar em pactos republicanos ou em diálogos que não são feitos por meio das próprias ações dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, como se fosse possível buscar um consenso, né, na atuação, no dia a dia, na atuação e no exercício de poder por cada um desses atores estatais, né, atores absolutamente fundamentais na democracia, né, por que que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o próprio modelo de democracia, ele não está exigindo um consenso na atuação entre os poderes, o que ele está exigindo, de acordo com as suas regras, é que os poderes sejam, tenham capacidade e tenham espaço para atuação, tenham espaço para controlar a ação dos demais poderes, seja vetando a ação de outros poderes, se não tiver de acordo com as vontades que legitimam o exercício desse poder, seja, no caso do poder judiciário, quando eles não estão de acordo com o texto constitucional. E aí vem mais uma diferença e por que que eu chamo a atenção, que pode parecer estranho, essa ideia de pacto republicano ou de busca de consenso entre os poderes. Primeiro porque a atuação deles, enfim, exige que eles se contraponham entre si. e segundo porque no nosso modelo de democracia, a fonte de legitimidade de cada um desses poderes é diferente, ela não é a mesma. E todas elas, apesar de serem diferentes, são legítimas democraticamente. do que que eu estou falando? Se a gente for olhar qual é a fonte de legitimidade dos nossos deputados federais, né, olhando aí para o governo federal especificamente, né, mas é um tipo de exercício que também pode ser replicado, né, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. Por que que isso é relevante, enfim, como é que a gente olha isso? A legitimidade do poder legislativo, ela vem principalmente do voto, né, sem o voto, sem a escolha do eleitor, eu não tenho deputados federais, eu não tenho senadores. Então, os senadores e os deputados federais dependem da escolha dos eleitores, dos cidadãos aptos a votar para que eles continuem exercendo o seu poder para que eles sejam reeleitos ou para que eles sejam escolhidos para ocupar esses cargos. né, a legitimidade do legislativo, ela é uma legitimidade que decorre do voto. No caso brasileiro, a gente tem o voto, o sistema eleitoral proporcional, né, para os deputados federais e o sistema eleitoral majoritário para os senadores que são representantes dos estados no Congresso Nacional. No caso do presidente da República, do chefe do executivo, essa legitimidade também vem do voto, mas ela depende de um outro sistema eleitoral. Ela não é o mesmo sistema eleitoral nem que define o Senado, nem que define a Câmara dos Deputados. ela é um sistema eleitoral de maioria e de maioria de dois turnos, né, é por isso que as eleições são eleições diferentes, eu tenho uma eleição para o presidente da República, para o chefe do executivo, e a competição partidária se dá de uma forma, eu tenho uma outra eleição para a Câmara dos Deputados e uma outra eleição para o Senado. Então, eu tenho sistemas eleitorais diferentes, né, para a escolha e para a garantia de que eu possa efetivamente ter o exercício desse poder. No caso do Poder Judiciário, essa legitimidade vem de outro lugar, ela não só é diferente na forma de escolha, né, mas quem garante a legitimidade do Poder Judiciário são as regras constitucionais, né, no caso brasileiro, o Judiciário de forma geral é por meio das carreiras públicas, por meio do ingresso, por meio da habilitação via concurso público que garante a entrada no Poder Judiciário às carreiras da magistratura, né, e no caso do Supremo Tribunal Federal, eu tenho uma escolha na qual participa também o Senado Federal, né, participa o presidente da República, mas as regras dessa escolha, elas estão todas lá constitucionalizadas, elas estão todas lá definidas pela Constituição Federal. então a fonte de legitimidade do Poder Judiciário não é a opinião pública, não é o voto, não é a escolha do eleitor, são as regras constitucionais. Agora, isso não quer dizer que o Judiciário é menos legítimo democraticamente do que o executivo ou menos legítimo do que o legislativo. a democracia na forma pela qual a gente definiu dentro de um modelo específico de funcionamento a partir da Constituição Federal de 88 garantiu que essas fontes de legitimidade sejam diferentes, todas elas democráticas e todas elas constitucionalmente previstas. isso é muito importante para a gente ter em mente a necessidade e a importância de cada um desses poderes para o bom funcionamento da democracia e para o próprio exercício do poder de cada uma dessas esferas do poder estatal. não é porque eu tenho formas de escolha diferentes no legislativo na Câmara Baixa que é a Câmara dos Deputados e na Câmara Alta que é o Senado ou para o cargo de chefe do executivo ou mesmo pelo fato de que eu não tenho escolha popular dos ministros que ocupam o Supremo as cadeiras do Supremo Tribunal Federal ou dos juízes que também exercem o controle das políticas públicas não é pelo fato de eles carecerem de vontade popular que eles são menos legítimos até porque é a própria Constituição Federal que define a sua forma de escolha e que é absolutamente necessária para que a democracia tenha a cara que ela tem. e nesse sentido e aí chegando ao fim aqui da minha curta exposição trazendo algumas questões que eu acho fundamentais para a gente pensar a relação entre os poderes controle das políticas públicas é o fato de que a nossa democracia não é simplesmente a vontade popular qualquer vontade popular tampouco exclusivamente a regra da maioria ela é muito mais sofisticada do que isso ela é muito mais avançada no que diz respeito às possibilidades de participação da população e do cidadão na tomada de decisão e essas escolhas e a existência de diversos canais de participação que não exclusivamente o voto que dão a nossa democracia a complexidade e a possibilidade de alternância de poder de levar as preferências dos eleitores e dos cidadãos de forma geral em conta no momento de elaboração de políticas públicas e de que direitos fundamentais serão preservados na elaboração e na execução de políticas públicas essas são as questões que eu queria trazer aqui para vocês por hoje é isso obrigado até a próxima Uau!